Foi enterrar este sábado um dos polícias assassinados no bairro de Brooklyn, em Nova Iorque. Há uma semana, Rafael Ramos tinha 40 anos. Durante a missa, o secretário de Estado norte-americano Joe Biden disse aos presentes que a morte de dois polícias numa emboscada tocou a alma de toda uma nação. Centenas de efetivos das forças policiais norte-americanas, vindos de todos os pontos do país, quiseram participar no último adeus a Ramos. A maioria assistia às cerimónias através de um ecrã gigante colocado no exterior da igreja. No momento em que o mayor de Nova Iorque discursava, e em sinal de protesto por considerarem que este tem contribuído para a falta de confiança nas forças de ordem, os efetivos voltaram costas ao ecrã. Ainda não há informações em relação ao funeral de Wengen Liu, outro polícia morto no mesmo dia, ambos baleados por um homem que pretendia vingar a morte de dois negros por polícias brancos e que se suicidou pouco depois.